Oi gente, vocês viram aí a nossa paródia do clipe doce, que é o tema música de carnaval de Vete Sangalo. Vocês devem estar estranhando o estúdio, hoje eu voltei às origens, viu gente? Há oito anos atrás, é isso? Quando o Universo Achea começou, gente, eu lembro do primeiro dia. Era esse estúdio aqui que eu tô hoje e acho que é o menor estúdio aqui da TV Era Tour, mas tão bonitinho, tão aconchegante esse estúdio. E eu lembro que na época, a nossa primeira atração na estreia do Universo Achea, o primeiro dia que ele foi lá, foi com o El Chan, e na época o El Chan acho que tinha doze dançarinas. Aí tava a banda, as doze danças, todo mundo aqui mega apertado, velho. E eu não tinha muito molejo, não tinha muito jogo de cintura na apresentação de programa, ao vivo. Imagina, velho, que onda. Deus abençoou, Deus abençoou, e hoje a gente tá aí, né? Na graça da TV Era Tour, já desde o primeiro dia, um sucesso retado. Deus abençoe, muito obrigado, Bahia, de verdade. Muito obrigado a todos vocês que acompanham o meu trabalho, desde a época que eu era repórter de Casa Duro Neto, e passaram e acompanharam toda a minha caminhada, né? E que Deus ainda me permita caminhar mais e mais. Gente, é carnaval já, SBT Folia. Coloca o beijê aí, Leda, coloca o beijê aí, pra essas meninas sambarem. Vamos lá, meninas, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Cadê o beijê, Leda? Canta, canta a mangueira! Quem me chamou, mangueira, chegou a hora, não dá mais pra segurar. Quem me chamou, chamou pra sobrar. Não mexe comigo, eu sou a menina de Oiá, oi. Não mexe comigo, eu sou a menina de Oiá. Quem me chamou, mangueira, chegou a hora, não dá mais pra segurar. Quem me chamou, chamou pra sobrar. Não mexe comigo, eu sou a menina de Oiá, oi. Não mexe comigo, eu sou a menina de Oiá. Não vaiô, não vaiô, não vaiô, vem para a mãe da tempestade.